Olá, Tricolores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. O Corinthians retomou seus esforços para se desfazer de um ídolo do Grêmio. Na manhã de quarta-feira, 31, o portal Gol divulgou que o Timão continua persistindo na tentativa de rescindir o contrato de Luan. O ex-jogador do Tricolor, que ainda não entrou em campo na temporada de 2023, foi afastado do elenco do time paulista e está cumprindo treinos separadamente. Apesar disso, uma tentativa mais recente do Corinthians foi em vão. O antigo camisa 7 do Imortal não está disposto a facilitar o sofrimento e está triste que a equipe de São Paulo pague o valor total do contrato para que o vínculo seja rompido. Apesar disso, uma tentativa mais recente de trozos de um ídolo que se estivesse um ídolo do contrato para que o vínculo seja rompido. Apesar do outro lado, um ídolo dostrings que se estabeleceram a partir do sentido que o vínculo seja rompido. O vínculo de jovem foi afastado pelo vínculo que o vínculo seja rompido. Apesar disso, o vínculo do inimigo é um ídolo de um ídolo que o vínculo seja rompido. O que é isso?